Olha o São João da Exposende aí, gente! Olha isso aqui tá muito bom, a Exposende tá demais Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai Oi! Isso é bom demais! Olha isso aqui tá muito bom, a Exposende tá demais Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai São João da Exposende, isso aqui tá bom demais!